Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Rebeca Lincei Eu já sabia que era perda de tempo sair com você Todo mundo dizia, cuidado mas eu resolvi pagar pra ver Eu já sabia que ia ser mais uma em sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não presta é proibido, é sempre mais gostoso Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo O problema é que ao seu lado esqueço tudo, eu perco o chão e esqueço de mim Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Rebeca Lincei Eu já sabia que era perda de tempo sair com você Todo mundo dizia, cuidado mas eu resolvi pagar pra ver Eu já sabia que ia ser mais uma em sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não presta é proibido, é sempre mais gostoso Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo O problema é que ao seu lado esqueço tudo, eu perco o chão e esqueço de mim Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te amar, mas eu amei Nem pra me apegar, mas me apeguei Era só pra ficar, fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer?